A Carta Compromisso dos Metalúrgicos de Porto Alegre propõe cinco pontos essenciais para o fortalecimento do setor metalúrgico e a defesa dos direitos dos trabalhadores. Uma forma de garantir que sejam ouvidos com representação ativa nas discussões sobre o futuro da economia local. Essa Carta Compromisso, ela nada mais é do que o próximo prefeito da capital de Porto Alegre, ele tem esse compromisso com as indústrias aqui em Porto Alegre. Claro que agora nessa catástrofe que aconteceu, mais pessoas viram onde foi alagado, mas isso já faz muito tempo que a gente anda na região e as empresas estão deixando de ficar aqui em Porto Alegre por falta de logística. É muita dificuldade para chegar até a ingressar em Porto Alegre. Então, teria que ter um avenido das indústrias, que nem tem em outra cidade, para as indústrias ficarem mais localizadas e ter melhor acesso, porque é muito difícil. Tem várias empresas que a gente anda na região, saindo da grande Porto Alegre, de Porto Alegre, aliás, e indo para outra região, porque a logística não suporta. É muito ruim a chegada e também para o pessoal ter um desenvolvimento para fazer a entrega do produto depois de fabricado. A Carta propõe a formação de um Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, que será responsável por ajustar e monitorar políticas industriais de acordo com a necessidade do setor. Bom, a ideia desse Conselho é uma ideia ampla, que possa ter um diálogo, um diálogo claro, com representação do sindicato, com representação dos trabalhadores, e que também seja abraçado pelo município de Porto Alegre, pela nova gestão que vem assumindo o município de Porto Alegre. Então, estamos aqui para falar com a candidata, Maria do Rosário, sobre essas pautas todas e, principalmente, esse conselho amplo de importância do diálogo. O diálogo na construção do desenvolvimento, da indústria e da tecnologia. Após a enchente, a palavra de ordem no Rio Grande do Sul é reconstrução, uma necessidade que requer união entre poder público, empresários e a sociedade civil organizada. A indústria de Porto Alegre tem um crescimento muito grande. Algumas empresas estão crescendo bastante e algumas ainda estão patinando, devido aos efeitos que as enchentes ocasionaram para a nossa cidade. Mas nós estamos aqui hoje para poder firmar um compromisso, para poder melhorar essa questão de alavancar essas empresas, que foram afetadas diretamente com a enchente, que já são ajudadas pelo governo federal. Então, através do município e do prefeito ou prefeita eleita, que nós conseguimos trazer essas fomentações para nossas principais empresas que estão conosco e trabalhadores também que fazem parte dessas empresas. Alavancar cada vez mais o crescimento das indústrias, para trazer, de uma vez por todas, essa imagem que a enchente trouxe ruim para algumas empresas e nós vamos tentar fazer isso hoje através dessa carta compromisso. Obrigado por assistir!